Sou professora Márcia Miranda, sou coordenadora do projeto Olimpíadas Paraíbanas de Informáticas. Esse projeto vem atuando aqui na cidade de Areia desde 2013, com as parcerias das escolas da zona rural e urbana, das escolas de ensino básico e fundamental e públicas, ensinando raciocínio lógico, interpretação de textos, informática básica e esse evento de hoje, para a nossa honra, veio culminar com as entregas de certificados para todos os alunos que participaram das provinhas da Olimpíada e das medalhas dos alunos que se destacaram nessas provas e ganharam e tiveram um acerto maior. Nossos alunos sempre participando da Olimpíada de Informática e hoje, mais uma vez, sendo premiados com medalha de ouro, prata e bronze. Estou muito feliz por ser medalhista de ouro e agradeço a Deus por ele ter me concedido isso. Gabaritei na prova e acertei todas as questões e ter a oportunidade de aprender novas coisas. Isso é orgulho para o nosso município e também essa parceria da Universidade em acreditar nos nossos alunos. Nós nos sentimos muito, muito gratos por esse momento. E é uma alegria imensa para mim estar levando essa medalha para mim, para minha família e para minha escola. Foi um momento muito especial que mostra que as escolas públicas, municipais estão no caminho certo. A gente quer parabenizar todos os alunos que ganharam certificado, aos medalhistas, aos dois medalhistas de ouro e que esse projeto junto ao FPB, à professora Márcia, meus parabéns aí a todos os ganhadores e todos que participaram dessa Olimpíada Areense Informática. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri